Música Tamo de volta hein rapaziada, a TV Alviverde tá de volta Depois de um tempão sem gravar vídeo, o trabalho tava corrido aí Não consegui em vários jogos Mas tamo de volta agora aí Vou encontrar ali a rapaziada ali na pracinha Que já é sete e meia agora Tem que entrar rapidão né Já tamo aqui ó Pepe, já tamo cantando o hino lá Mano, vamo que vir aqui Tamo atrasado tio Aqui ó, o torcedor tá tudo atrasado Já tamo cantando o hino brasileiro e nós tá aqui Vamos ao seu regresso tio O tio vendeu pra mim, mas tamo ao seu regresso Vamo subir caralho Vamo chegar tempo caralho Vamo chegar pessoal Telo sudor do Moritz Namaco Vamo bleibt Que de fato é campeão, defesa e de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e de raça, e atacante de raça, e atacante de raça, e atacante de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça, e atacante de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça, e atacante de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça, e atacante de raça. Que de fato é campeão, defesa e atacante de raça, e atacante de raça. O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time do amor Quase que ele fez merda Tá impedido, caralho! Caralho! Gol! Gol! Caralho! Gol! 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 Ah, pra trás! Pra trás, caralho! Pra trás, caralho! Gol! 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 Calma! Fica 2 Certo? Número de vitória empatado Aí ó, a próxima deles, depois de nós, é o Atlético Paranaense da Arena Não, é Havaí, não é? Não, aí ó, na Arena da Machada, tio Aí já vai ser aí, Havaí e Bahia, caralho! Então é isso mesmo! E nós pegamos vitória, pronto, mano! Acabou! Lá no Barradão, ele vai dançar xeriri, mano! Shakira, tio! Juntou o Chibala lá, que é o que? É... Acabou, tio! O meu pai falou tudo, o Palmeiras vai meter 3x0 lá, eles vão entrar em Paranóia! Música Música Se inscreva no canal.